Boa tarde, meu nome é Mónica Loureiro, estou aqui pelo Instituto Superior Técnico e vim apresentar o nosso projeto, que é uma plataforma de microecampusulação e imobilização. O que nós fazemos são cápsulas com composições diferentes. Uma cápsula tem uma parede e um composto encapsulado lá dentro. O que nós queremos é que esse composto apenas se liberte quando nós desejamos, estando protegido do meio exterior. Nós temos cápsulas para diferentes aplicações, temos, por exemplo, cápsulas para espumas de poliuretano, tem um composto de cura lá dentro, mas como o poliuretano são aquelas espumas para isolamento, por exemplo, de portas, janelas. Temos também cápsulas para a produção de adesivos monocomponente, com um dos componentes da composição do adesivo encapsulado. Estes adesivos são para a produção do calçado. E temos também cápsulas para a imobilização de biocidas, para ser adicionados a tintas, para a pintura de navios, para prevenir a bioincrustação. Temos também cápsulas com óleo essencial encapsulado. Estas poderão ser aplicadas, por exemplo, para as solas do sapato, o interior do sapato. O óleo essencial, como está dentro das cápsulas, não vai ter uma limitação tão rápida e vai levar a caçola a cheir bem, a sola do sapato. Estas são algumas das nossas aplicações. Penso que é tudo.